Nós estamos no Mercado Central de Santa Inês e nós viemos aqui a pedido dos feirantes. Mais precisamente, as pessoas que trabalham aqui nesses boxes. A situação aqui é a seguinte, segundo os feirantes, há cerca de dois meses e meio, as tomadas elétricas de alguns boxes pararam de funcionar. Há esse tempo eles vêm pedindo providências. E eu vou conversar com alguns feirantes para saber como é que está essa situação deles aqui. O que se tornou aqui, em alguns boxes, foram verdadeiras gambiarras. Já tem tempo que essas tomadas estão sem funcionar? Faz. Acho que uns dois meses por aí. Enquanto isso, todo mundo pega uma tensão de outro lugar. É, principalmente daqui. De vez em quando essa tomada aqui dá um piripaque aqui, aí fica sem energia para o lado ali também. Não precisa de manutenção. Tá. Tudo. Como vocês podem ver, aqui muitas extensões pelo chão. em meio aos feirantes e também a quem precisa, aos clientes, quem precisa fazer compras. Aqui, por exemplo, aqui tem uma extensão, olha aqui, olha essa cabiação como está aqui. Então eles estão trabalhando dessa forma. Já tem tempo que está desse jeito aí? Três meses na situação, três meses já. Ninguém veio aqui, os caras vêm olhar aqui, eles querem resolver. Até agora não pareceu mais ninguém depois que ele veio. Quem veio aqui? Os caras da prefeitura lá, o eletricista lá. Aí eles que vieram resolver. Tem coisas que estão aqui, não tem jeito aqui, a situação aqui. Tem vários boxes desse jeito? Praticamente o mercado todo. Praticamente o mercado todo. Só tem algumas bancas que não estavam funcionando. Entendeu? A maioria, 80% está assim na gambiarra. A gente leva choque disso, pessoal leva choque. A situação aqui é complicada, olha, vários cabos aqui por dentro dos boxes. A situação está complicada aí, né, para trabalhar? Muito complicada. Olha, olha a nossa situação aí, olha. Está toda, como é que se diz? Para nós poder ter energia desse lado, é preciso trazer a extensão de casa para poder trabalhar, porque senão não trabalha. Porque não tem como. Olha, esse ali, olha, a minha. E todo mundo desse lado aqui, estamos precisando pegar a energia lá do outro lado, porque não tem como trabalhar. Tem tempo que está assim? Mais de dois meses, porque a nossa energia está desse jeito. Bom, gente, a situação aqui é essa, os feirantes pediram que nós viessemos até aqui. Eu, por telefone, entrei em contato com a Secretaria de Obras, o Secretário de Obras e Urbanismo do município, Nicolau Miranda, também conversei com o Departamento de Comunicação. E, segundo eles, informaram que ficaram sabendo dessa situação agora através da nossa equipe. O que Nicolau Miranda falou é que ainda essa semana serão tomadas providências e a situação será solucionada. Nós vamos acompanhar essa situação e voltaremos aqui assim que for solucionado o problema.